A associação álcool-benzo-diazepínico não é uma associação favorável a um aumento do efeito sedativo e da ataxia, da falta de coordenação motora que tanto o álcool quanto o benzo-diazepínico podem ocasionar. Pacientes que estão se tratando de alcoolismo, eles não devem ser tratados com benzo-diazepínico, existem outros medicamentos que podem ser mais favoráveis. Mas supondo, como na sua pergunta, que o paciente esteja tomando benzo-diazepínico, a recaída ao álcool será bastante desfavorável, ele ficará de pileque intoxicado mais cedo e isso fará com que o paciente acabe tendo problemas em relação à coordenação motora, a sedação e a inadequação de um paciente que voltou a beber. Agora, o contrário, pessoas que se tratam para pânico, para transtorno de ansiedade generalizada com benzo-diazepínico e utilizam uma dose baixa de álcool quando vão a uma festa, a um evento social, isso em geral não tem problema nenhum, a pessoa deve evitar dirigir, deve evitar beber muito, mas o consumo excessivo de álcool deve ser evitado por todo mundo que use benzo-diazepínico ou não. Então, a associação em não alcoolistas do benzo-diazepínico com álcool não traz um risco maior desde que usado com parcimônia. Legenda Adriana Zanotto